E você maratonou mesmo o nosso conteúdo? Maratonei. Maratonei, eu assisti praticamente todos e vi os cortes também. Ah, você maratonou só o podcast? Nossos canais individuais, você não acompanhou? Não. O Atitude Alpha e o Sobemundo Interestual, você não assistiu? Não, não assisti, só assisti os episódios que estão no ar e os cortes. Legal. Mas tem bastante coisa, né? Mas tem muito conteúdo ali. Tá tudo compilado ali já, o que a gente fala no canal é... Tem muito conteúdo. O resumão a gente fala aqui no podcast. Eu entendi a filosofia. Legal. Mas você já tinha ouvido falar a respeito de MG e tal, essas paradas, Red Pill? Já porque eu li o jogo, né? O livro. Você leu The New Strauss. Isso. O The Game. Há muitos anos atrás. Nossa, mas aí é bastante tempo mesmo, porque o The Game é de... Acho que é de 2008, mais ou menos, que o Mystery foi em 2007, né? O Mystery era o mentor do Strauss. Dos Estados Unidos, né? De Miami, que ele pegava uma limusine e colocava os caras, ia pra balada, não é isso? Eu não sei se era em Miami só, acho que era uma cidade popular, assim, tipo... Los Angeles. Hollywood, é, por aí, tipo isso. Então, eu li esse livro. Eu li esse livro várias vezes, aí comecei a conhecer as técnicas de pump, essas coisas. Aí eu comecei a ler, porque eu fiquei curiosa pra saber o que que era, né? Como eu escrevo, eu leio bastante também. Entendi. Eu queria saber o que que era. Mas você não foi numa intenção de aprender pra você usar com homens, por exemplo, técnicas de sedução com homens ou não? Eu não acredito em técnica de sedução pra homens. Pra homem, não. Pra mulher, você acredita. Não, também não. Você acha que... Não, eu não acredito em técnica. Eu acredito que em química. Interessante. Você bate o olho na pessoa e você vê uma coisa especial na pessoa, aí você vai conhecendo e vai gostando. Mas isso não é muito idealista, não? Eu acho que é natural, na verdade. É natural. Pelo menos na minha vida, pessoal, sempre foi assim. Eu sempre achei essa coisa de técnica uma bobagem. Um método. Um método. Eu sempre achei. Por quê? Porque, pelo menos em todos os meus relacionamentos, foi muito natural. Então, eu gostava do cara... O cara gostava de mim, a gente ia se conhecendo. Então, eu nunca usei técnica. Mas, normalmente existe um padrão também. Dentro do natural. Tem certas coisas que se repetem. O que, por exemplo? Por exemplo, preferência feminina perante o ideal de homem, normalmente tem um padrão. E a preferência masculina perante o que se esperar de uma mulher, sempre tem um padrão, por exemplo. Não é porque é um método que é ruim. Não, não. De forma nenhuma. Inclusive, meus cursos têm métodos. Eu acho que método, inclusive, ele é necessário. Mas, na questão de relacionamento, eu tô lá... Ah, eu não indicaria para, assim, uma mulher criar um método para seduzir um cara. Isso eu não faria. Porque aí você tá jogando com a cabeça do cara. O cara é um brinquedo. Interessante. O cérebro, você entendeu? É um brinquedo. Então, você não tá apaixonada. Você não ama. Aquilo não é autêntico. Porque, na sua visão... Depende. É meio que você querer persuadir a pessoa, querer manipular a pessoa. Seria um pouco disso. Tudo... É assim. Dentro da psicanálise, da psicologia, enfim, da neurociência, a gente tá manipulando e sendo manipulado o tempo inteiro, pra tudo. Até assim, ah, por favor, pega um copo d'água pra mim, eu tô te manipulando. Mas existe vários níveis de manipulação e as intenções da manipulação mudam, né? Mas a questão é, dentro do campo do relacionamento, eu tô lá. Eu tô lá. Eu já trabalhei escrevendo conteúdos de técnicas de sedução e tal. Dizer que eu tô lá, acredito nisso? Não. E não sou a favor. De você pegar um cara como um alvo, vítima, e começar a fazer vários joguinhos de sedução, então, sabe, brincar com a mente de uma pessoa, de um ser humano, pra mim, e pro cara cair, ou pro cara, sei lá, de repente tá presente. Se apaixonar. Sabe, essas coisas assim. Isso eu nunca fiz. Entendi. É que assim, as técnicas de sedução, tanto pra homem quanto pra mulher, elas acontecem, né, normalmente, quando aquela pessoa que tá, às vezes, se relacionando ou pretendendo se relacionar com aquele indivíduo, não tá conseguindo o objetivo que ela queria, normalmente, daquele cara, né, investimento dele. E aí, hoje, tem várias mulheres que ensinam isso também, pra elas conseguirem esses caras, né, pra que eles se interessem por elas, e todo mundo tá contaminado com esses joguinhos em relacionamento. Sim, eu já trabalhei com isso. E acaba virando até uma defesa, digamos assim, né? Sim. E aí, hoje, tem várias mulheres que ensinam isso também.